Estudante, fique atento, porque o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, está chegando. Nos dias 17 e 24 de janeiro, acontecem as provas impressas. Já nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, serão aplicadas as provas digitais. A Universidade Franciscana será um dos locais onde as provas do Enem serão realizadas. Nos dias dos exames, os portões de acesso aos locais de provas serão abertos ao meio-dia e fechados à 1 da tarde. A aplicação das provas inicia às 1h30 da tarde e encerra às 7h da noite, no primeiro dia, e às 6h30 da noite, no segundo dia. Sempre levando em consideração o horário de Brasília. O Ministério da Educação orienta os candidatos que levem o cartão de confirmação da inscrição nos dias de aplicação do exame, apresentem documento de identificação com foto válido e dentro do horário estabelecido e levem caneta esferográfica transparente de tinta preta. O Ministério da Educação orienta também que os candidatos que tiverem com Covid ou outra doença infectocontagiosa entrem imediatamente em contato com a página do participante para tentar remarcar uma outra data para a realização das provas. Você pode obter mais informações sobre o Enem através do site do Inep. TV Câmara, a tela da cidadania.